Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta do WarfWortkins aqui no canal do Aki, mas pra vocês terem visto comigo, nosso segundo episódio começando agora, se você gosta dessa série, já desce, deixa aquele like pra série continuar aí, tudo bem, pessoal? É o seguinte, eu tenho alguns pontos aqui que eu quero comentar, primeiro, nós ainda não terminamos de construir aqui o que vai ser a parte do nosso workshop, as partes aqui do nosso, do nosso Stockpile também, que é essa região aqui, tudo bem, galera? Então isso aqui é um ponto importante pra gente frisar aqui e que a gente vai ter que trabalhar nesse episódio. Segunda coisa, vocês mesmos disseram aí nos comentários, né, uma coisa que eu realmente não me lembrava, que dá pra se plantar sim na areia, bem como dá pra se plantar também no barro, tá? Então isso já me deixa um pouco mais tranquilo e uma das coisas que eu quero fazer neste exato momento aqui, pessoal, é o seguinte, vocês já vão entender aqui, deixa eu só pensar como é que a gente vai fazer. Tá, é o seguinte, opa, fiz alguma bobagem aqui, ok? Agora sim, eu quero justamente minerar uma região aqui, eu vou colocar, deixa eu ver como é que tá aqui, acho que aqui tá ok. Aqui está ok, eu vou abrir isso aqui pra cá, perfeito. Isso aqui vai ser a nossa zona de plantação, tá? Vou fazer uma zona bem ampla aqui pra plantar, pra plantio, bem? E isso aqui, opa, agora aqui e aqui, eu vou só colocar dessa forma, isso tá ótimo, eu vou fazer outra zona de plantio tão grande quanto essa primeira ali, tá, pessoal? Legal, legal, deixa eu ver se, acho que tá ok, até aqui deu quanto? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, eu sabia que tinha uma a mais aqui, ok, perfeito. Então esse lado aqui eu vou utilizar pra fazer plantio de coisas externas, vocês já vão entender, daqui a pouco eu vou explicar pra vocês melhor. E esse lado aqui, nós vamos utilizar pra fazer plantio de coisas internas, tá, pessoal? Legal, é, isso aqui ficou um pouquinho pra cá demais. Whatever, vamos fazer disso aí, eu não vou ser tão cricri aqui com a questão de alinhamento aqui não, pessoal. Ok, deixa esses caras trabalharem rapidamente, tem bastante dig dig pra gente fazer, isso começa a, inclusive, me preocupar um pouco. Uma das coisas que eu poderia começar a fazer aqui seria alguns trabalhos de carpinteiro, né, que nós vamos precisar, por exemplo, montar algumas camas, talvez não fosse uma ideia, montar também, acho que por enquanto tá ok, talvez mais alguns barrels, barrels a gente vai precisar de bastante, vamos colocar alguns beans aqui também, e o que mais? Buckets, buckets, são necessários também, é, só até aqui que eu consigo lotar esses workshops aí, né. O Boyer, eu não preciso de mais nada, Crafts Dwarf aqui a gente já tá mais do que ok, cheio aqui de coisa. Uma das coisas que nós poderíamos fazer também, é justamente, cara, eu nunca me lembro, mas, não é, ó, caramba, qual que era a tecla pra vir pra cá e o Work Details? labor, labor, aqui eu vou rolar, ó, Y, era isso mesmo? Hum, ok, ah, eu quero também travar esse cara aqui na opção de Hunter, tá, então deixa o Sérgio aí caçando pra gente. Então, ok, ok, deixa eu ver como é que tá isso aqui. Cara, por que que eles não estão quebrando aqui? What the hell? Ah, vocês tão dormindo, tá bom. Beleza, então a gente vai ter que esperar a galera dormir aqui, eles tão dormindo ali no relento, né, até que eles consigam ir lá embaixo, cuidar daqueles pontos lá que a gente precisa, tá, pessoal. Não tem o que fazer, então deixa eles fazerem isso aí, assim que eles fizerem, nós vamos continuar trabalhando os pontos aqui que nós queremos, tá. Então tem, cara, hum, ok, adoraria que você terminasse isso aqui, mas eu prefiro que você termine outra coisa, tá, tem outras coisas lá pra baixo, bem mais importantes. Essa aí é uma delas, já posso passar os animais aqui pra baixo, isso vai ser ótimo. Então, poxa, uma das coisas, eu preciso de portas, essa é a grande verdade, eu não queria fazer portas aqui de madeira. Vamos aqui nos workshops, que inclusive estão prontos aqui as regiões, eu vou começar a construir aqui nossos workshops de stone, tá, stone worker. Eu quero, por favor, eu quero um, agora o que a gente vai utilizar aqui, não vou utilizar da city mesmo, tenho bastante, duas, três, não acredito nisso, oh no, oh no, quatro. Que terrível, tá bom, vamos quebrar isso aqui, aqui e aqui, perfeito, aí fica direitinho, né. Isso aqui tá certo? Não, tá. Quebra aqui e aqui, perfeito, ok, agora sim. Então, dois, três stone workshops ali, aqui embaixo eu adoraria colocar alguns workshops aqui também, que seriam inicialmente, ali são stone workers, aqui eu gostaria, aqui eu gostaria de colocar crafts dwarf, um, dois, três, quatro, perfeito, ok. E agora eu preciso fazer mais alguns workshops aqui depois, tá. Seriam alguma coisa nessa linha, só contar aqui. Acho que assim, e aqui, deixa eu ver se tá, não, passou alguma coisa aqui, né pessoal, deixa eu contar aqui, me dá um segundo. Ok, pessoal, incrementei aqui as duas sessões, tá, então seriam mais duas sessões de workshops aqui. Aqui eu acabei colocando bastante stone masonry, e colocando aqui os crafts dwarf, nós vamos utilizar bastante. Isso aqui vai ser uma sessão aqui de utilização de madeira, também tem bastante coisa pra gente utilizar de madeira. E aqui embaixo, eu vou abrir uma sessão aqui, onde nós vamos misturar alguns workshops, tipo tenering, coisas desse tipo. Coisas que nós vamos utilizar a mais aqui, tá. Então isso aí tá ok, aqui nós já temos aqui a sessão de stockpile, eu já posso, inclusive, começar a setar aqui alguns stockpiles, né. Então vamos lá, pessoal, vamos construir esses stockpiles aqui. Eu adoraria, hum, deixa eu pensar como que a gente vai fazer, pessoal, porque eu adoraria ter alguns stockpiles especializados, mas ao mesmo tempo, eu adoraria ter, vamos colocar 4 ou 4 assim por enquanto, acho que isso tá ok, hein. Eu vou colocar até maior, vou colocar esse stockpile aqui primeiramente. Esse stockpile, eu adoraria que ele só tivesse aqui stones, tá. Pode marcar todos, metalwar stone, é, eu acho que isso aqui tá ok, pode vir todas pra cá, pra essa região que eu fiz, gente. Eu apertei alguma coisa aqui que eu não gostaria. Vamos marcar outro stockpile grande aqui. Esse stockpile aqui, eu gostaria de marcar ele só com madeira, então isso tá ok. Uma das coisas que seria super importante depois é configurar esses stockpiles corretamente. Deixa eu até ver aqui. Esse aqui com wheelbarrows, ele tá só com 1, eu vou colocar até mais aqui. Pode colocar 6 wheelbarrows neles. Esse aqui, ele não tem nenhum wheelbarrows, não precisa mesmo, acho que isso tá ok. Vamos colocar mais alguns stockpiles aqui, pessoal. Um aqui também que eu vou ocupar metade. Tá. Esse aqui, eu adoraria de ser o nosso stockpile pra comida, por enquanto. Adoraria realmente modificar esses caras. E uma das coisas que eu quero fazer aqui imediatamente, tá? Vou colocar, inclusive, isso aqui com prioridade 1. Pronto, ok. Vamos trabalhar aqui com prioridade 1. Adoraria que vocês minerassem esses pontos aqui, por favor. Thank you very much. E agora, nós vamos simplesmente fazer um outro stockpile aqui. Esse stockpile, basicamente, eu quero ele de tudo. Com uma pequena diferença. Eu não gostaria ali que nós tivéssemos madeira. Desativa todos. Stones. Desativa todos. E, no geral, comida também. Desativa todos. Basicamente isso, pessoal. Acho que sim. Todo o resto, eu acho que está ok, tá? Certo? Certo. Ok. Ótimo. Então, aqui em cima também, eu vou, inclusive, desmanchar esse stockpile. Se eu conseguir. Mano. Viu o stockpile. Eu quero, justamente, remover esse cara permanentemente, tá? Dessa forma, nós vamos conseguir carregar tudo lá pra baixo. E isso já vai dar um jump aqui pra gente. Uma das coisas que eu gostaria de fazer, já que eu tenho o meu... Ah, tá. Eu tenho o Stoneworker. Deixa eu pensar numa coisa aqui, pessoal, que eu acabei não pensando. Você está no 20. Eu desço até o 15, tá? Vamos aqui no 16. Eu vou fazer aqui. Isso aqui também é uma coisa de alta prioridade. Por enquanto. Eu quero fazer a casa dos nossos senhores aqui, tá? Então, alguma coisa bem pequena assim. Por enquanto. Tem mais uma entrada. Mais uma coisa assim, bem pequena. Por enquanto. Eu acho que isso aqui está ok. Tá? Dining room. Na verdade, precisa de um terceiro. Vocês já vão entender o que é isso aqui, pessoal? Mas isso aqui, basicamente, é pro nosso... É pro nosso bookkeeper ter um lugar pra trabalhar, tá? Nós vamos precisar agendar aqui um bookkeeper e, principalmente, um manager. Então, o manager, nós temos esse organizer aqui e ele também não... Bom, eventualmente, ele vai ser o nosso broker. Eu gostaria que ele fosse o nosso bookkeeper também. E nosso broker. Também é ele? Também é ele, né? Então, basicamente, esse cara aqui, ele vai ter tudo. Só que eu preciso... Eu gostaria que você fosse até um nível 3 aqui de precisão. Não precisa mais do que isso. Eu gostaria de fazer aqui o restante das coisas que ele precisa. Eu também tenho o expedition leader que, por enquanto, não precisa de nada. Você precisa de, pelo menos, um lugar aqui pra trabalhar, né? Eu acho que isso está ok, então. Perfeito. Por quê, pessoal? Justamente pra gente continuar... Pra gente conseguir dar ordens, né? Dar ordens aqui vai ser maravilhoso. Deixa eu ver aqui embaixo se isso aqui já está colocado ou ainda não está. Vamos fazer um manager disso aqui. Perfeito. Aquelas partes ali do... Isso aqui é bem mais importante, por enquanto. E vamos vir aqui. Eu gostaria... Cara, eu acho que agora eu já posso até dar ordem, inclusive. Vamos clicar aqui. Eu gostaria aqui de... Door. Rock Door. Eu gostaria de fazer... Pode fazer o craft 10 Rock Door. Nós vamos precisar, eventualmente. Outra coisa que eu gostaria aqui... Rock Door. Rock Table. Pode fazer 10 também, não tem problema nenhum. Nós vamos precisar aqui também de Rock. Rock Door, Rock Table e... Rock Thrones, eu acho. Exatamente. Também cadeiras, né? Table eu acho que eu não preciso de tantas. Se eu conseguir diminuir. Thank you. Ok? Ah... Isso aqui. 10 Thrones, 5 mesas, 10... É... Isso aqui está ok. Por enquanto está ok. Outra coisa que eu posso trabalhar aqui também, é começar a pensar em dormitórios, pessoal. Então aqui, você está na zona 16, né? Os dormitórios podem ser na 17? Me parece que podem. Eu vou trabalhar aqui também com a questão dos dormitórios. Por enquanto, pessoal. Ah... Vai ser bem simples aqui, ó. Vou trazer isso aqui pra cá. Vou fazer isso aqui. Vou fazer um dormitório bem amplo aqui, por enquanto. Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Acho que aqui, aqui, aqui. Com os poucos anões, né? Então, não vai ser tanto problema por enquanto. De cá. Perfeito. Você chega até aqui. Está ótimo. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. E aqui. Vocês vêm pra cá. Nós vamos atravessar isso aqui pra cá. Ou seja, de cá. Certo? Perfeito, ok. Então, isso aqui nós já temos aqui. O equivalente a 12 dormitórios. É mais do que o suficiente pra esse início aqui pra gente, tá? O que que está acontecendo? Opções de expansão. O que que foi? Se tornou um ebalista e tal. Ah, teve um gato que adotou o Fábio Sequeira ali. Então, o gato já adotou o Fábio Sequeira. Uma das coisas que eu gostaria de fazer aqui também, pessoal, rapidamente, é começar a acompanhar o Sérgio. Eu quero ver como é que está a vida dele de caçador aí. Se ele está conseguindo caçar alguma coisa. Ou se, por enquanto, ele ainda não consegue caçar nada, né? Vou tentar aqui no Hunting. Ainda não conseguiu exatamente alguma coisa ali. Ok. Perfeito. Tá. Uma das coisas que eu acabei de reparar ali é o seguinte. Eu esqueci, galera, de criar aqui justamente nossos Penpastry, tá? Então, Animal Training. Animal Training não, caramba. O que que eu estou fazendo, pessoal? Eu quero Penpastry aqui. Isso aqui é uma região justamente onde vão ficar nossos porcos. Aqui, basicamente, porco, né? Ok. Ok. Basicamente, porco aqui. E aqui na parte de baixo, também Penpastry. Vou trazer esses caras pra cá. E aqui nós vamos colocar as nossas galinhas. E nossos perus e coisas desse tipo. Caramba, fugiu o nome peru. Ok. Basicamente, isso aqui que nós queremos. Vamos dividir esses caras aqui. E um dos pontos que também nós vamos precisar. Acho que acabou não ficando tão bom, né? Mas tudo bem. Vamos vir aqui em Furniture. Eu adoraria colocar algumas... Caramba! Ah, tudo bem. Aqui. Coloca essa porta aqui. Coloca essa porta aqui. Coloca essa porta aqui. Perfeito. E aqui nos dormitórios. Isso aqui é bem importante pra gente. Eu, inicialmente, quero fazer um Smooth Floor aqui. Super importante, tá? Super importante que isso aconteça. E eu poderia aqui, inclusive... Começar a colocar nossas portas de Dacite aqui. Ok. Por favor, pessoal. Façam isso. Eu ainda não tenho os engravers colocados, né? Mas acho que isso tá ok. Vai dar pra gente trabalhar. Isso aqui tá acontecendo. Maravilhoso. Daqui a pouco nós vamos fazer a nossa plantação aqui, que vai ser super importante pra gente também. Legal. Uma das coisas que também, talvez, fosse importante colocar portas aqui. Deixa eu fazer de Dacite. Deixa eu fazer de Dacite. Pelo visto, a gente já vai precisar de mais portas aqui. Rock Door. O cara faz... Vai fazer 20 Rock Doors aí. Nós vamos precisar, eventualmente. Não tem o que fazer. Deixa eu terminar isso aqui. A gente já vai começar a fazer nosso plantio. Tá ótimo. Eu quero, por enquanto, vir aqui em Workshop. Salve engano. Tá em Form. Form Plot. Eu gostaria de fazer Form Plot até aqui. Perfeito. É isso que eu quero. Agora, esse lugar aqui, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu adoraria fazer Dig Dig aqui, justamente, de Channel. Vou fazer um Channel exatamente aqui. Na real, esse Channel aqui, eu vou colocar até em Prioridade 1, por favor. Channel. Perfeito, ok? Prioridade 1 aqui. Nesse lugar aqui, eu gostaria de colocar aqui, justamente, mais uma porta. Pode colocar de Dacite. Perfeito. Perfeito. Ok. Isso aqui já foi colocado, né? Eu quero sempre plantar aqui, Plump Helmet. Plump Helmet. Plump Helmet. Plump Helmet. Então, isso aqui é a nossa eterna plantação de Plump Helmet. Aqui, repara. O que aconteceu, pessoal? Como eu quebrei aqui, aqui nós já temos um espaço agora para trabalhar. Antes de continuar ali, é super importante o seguinte. Caramba, como era o nome do negócio. Deixa eu achar aqui, pessoal. Eu preciso colocar, tipo, como se fosse um bueiro aqui, para que inimigos ou coisas desse tipo não caiam aqui dentro, entendeu? Deixa eu achar um nome aqui, me dá um segundo. Caramba, pessoal. São Grates mesmo, tá? Eu achei que seria alguma outra coisa, mas são Grates mesmo. A gente vai colocar um Rock Great aqui. Eu não quero 10. Vou precisar até de mais isso aqui, mas por enquanto eu quero só uma Grate. Move isso aqui para cima, por favor. E... tá ok. Ainda bem que a gente tem um monte de Stone Maze ali, né? Coisas que a gente realmente vai precisar. Uma das coisas que eu gostaria já de fazer aqui é o seguinte, Rock. Caramba, deixa eu olhar uma coisa aqui. Que tipo de pedra que nós vamos ter bastante? Tem a Lunite aqui agora que tá aparecendo. Da City. Onde que vai ser o nosso lugar onde a gente vai tirar pedra basicamente? Me parece que aqui é uma boa região para se tirar pedra. Vou colocar isso aqui em Prioridade Sense. Fazer até assim. Isso aqui é uma região onde tirar pedra mesmo, então. Fazer ela grande assim. Acho que isso tá ok. E aquilo ali provavelmente... Que tipo de pedra é? Basalto. Tá bom, ok. Provavelmente a gente vai ter bastante basalto ali. O que eu vou fazer, pessoal? Já vou colocar aqui, ó. Block. Na verdade eu quero Rock Block. Perfeito. Esse Rock Block aqui... Eu quero colocar algumas condições nele. Primeiro, eu quero fazer de basalto. Ok. Sempre de basalto, por favor. Eu quero ainda... Fazer sempre que a quantidade seja menor do que 150. Eu vou ativar isso aqui. E eu quero fazer sempre de 250 blocks em 250. Perfeito, ok. Acho que isso tá ok. Vai ter alguém ali sempre trabalhando ali em fazer blocks pra gente, tá? Precisamos de blocks. Não vou ter muita coisa pra brincar nesse início, mas tá ok. Assim que meus grates estiverem disponíveis, eu vou modificar isso aqui. Uma das coisas que eu quero fazer aqui também, pessoal. Já vamos aqui trabalhar. Fazer o nosso Farm Plot aqui nessa região. Perfeito. Ok. Deixar isso aqui acontecer. Isso aqui seria super importante a gente construir aqui também. Nossa Floor Gain Crate aqui. Por enquanto ainda não tem. Uma das coisas que eu poderia fazer é justamente vir aqui e colocar isso aqui como prioridade, por favor. O mais rápido possível. Depois eu posso especializar pessoas trabalhando nesses lugares também. Seria super interessante. Eu tenho bastante wheelbarrows aqui. Eu acho que isso tá ok. Tá. Não tá maravilhoso, mas tá ok, né? Eu adoraria aqui carregar essas coisas aqui também. Por enquanto tá ok pra gente trabalhar. RockWay está completo. Uma das coisas que eu quero fazer, também com baixa prioridade, eu vou fazer aqui. Vou colocar assim. Aí aqui eu quero... Eu acho que é exatamente isso aqui por enquanto. Daqui a pouco vocês vão entender que é isso aqui. É super importante que a gente coloque uma porta aqui. Pode ser de basalto, não dá nada. E eu vou construir aqui também uma ponte. Cadê? Uma ponte. Ela vem virar pra baixo. Eu acho que é isso, pelo menos. Espera aí, não. A ponte tá errada. Vamos lá, pessoal. Meu Deus, isso que dá é ficar tanto tempo sem jogar Dwarf Fortress, pessoal. Eu quero que a ponte seja aqui. Pronto, agora sim. Perfeito. Eu quero construí-la... Pode ser de basalto. Perfeito. Por enquanto é isso. Será que eu já consigo colocar meu rock... Meu floor crate aqui? Exato. Consegui colocar ele aqui, assim os monstros não conseguem invadir essa região, né? Isso aqui por enquanto tá... Tá inativo, sei lá porquê. Ninguém tá vindo construir aquilo ali, o que é bem ruim. Ok, ok. Temos nossa região de workshops, por enquanto. Temos aqui nosso Craft Dwarf. Daqui a pouco a gente vai especializar pessoas trabalhando nesse Craft Dwarf. Por enquanto tá ok. Isso aqui também tá ok. Ninguém levou os bichos lá pra baixo ainda, hein, galera? Isso é bem preocupante, eu diria. Prioridade, isso aqui deveria ser um pouco maior. A galera realmente não está trazendo. Vai saber o motivo. Todo mundo super atarefado, provavelmente. Não é N, é aqui. Exatamente. Você tá sem trabalho, né? Eu vou tirar você da especialização aqui de Hunter, pra você fazer alguma coisa. Thank you very much. Pode ir fazer alguma coisa. A galera tá plantando aqui, né? Muita gente plantando nesse momento. Só que eu precisaria muito que alguém fosse cuidar dos animais. Os animais estão espalhados por aí, né? Isso é bem ruim. E bem perigoso, diga-se de passagem. E fora que não tem ninguém fazendo Howling também. Ah! Será que eu vou ter que especializar alguém? Na real, eu acho que vou, pessoal. Vamos lá. Eu vou especializar aqui o você em plantio. Só você faz isso. Somente o selecionado faz isso por enquanto. O Howling pode ser qualquer um. É, basicamente isso. Assim, eu vou liberar os outros pra fazer outras coisas, certo? For dormir. Faz sentido. Eu preciso muito que vocês carreguem os animais lá pra baixo. Pessoal, eu já... Não era pra vocês estarem fazendo isso, por favor. Pra fazer alguma outra coisa. Tá plantando ainda. Vou acompanhar ele. Vou fazer um bloco de basalto. Tá ok. Eu prefiro que alguém venha cuidar disso aqui. Eu vou ter que especializar alguém pra fazer isso, certo? Certamente. Certamente, pessoal. A galera realmente não quer trabalhar nisso aqui. Meu Deus. Todo mundo fazendo bloco de basalto. Oh, não. Tá. Galera, eu vou especializar algumas classes aqui. De trabalho no próximo episódio. Senão, coisas principais aqui não vão acontecer. O fato de eu ter vários workshops aqui é bom. Porque muita gente tá trabalhando. Mas ao mesmo tempo é ruim. Porque muita gente tá trabalhando nisso. Não quero todo mundo trabalhando nisso, né? A gente precisa meio que dividir as tarefas aqui, tá, pessoal? Então, isso é uma das coisas que eu vou trabalhar. Aqui em cima, nós realmente estamos conseguindo aqui várias pedras de basalto. O que é bem interessante pra gente. Já tá ótimo, né? Já dá pra gente trabalhar aqui com alguma coisa. Nesse episódio, eu vou ficar por aqui. Eu vou encerrar. No próximo episódio, a gente volta com mais War Fortress pra vocês. Daí eu vou mostrar como que eu costumo especializar essas classes de trabalho e tudo mais, né? E como que a gente vai dividir isso também. Um grande abraço. E até a próxima. Tchau, tchau.